A noite de sábado, 27 de julho, foi movimentada no cenário político aqui em Cabeceiras Goiás com as convenções partidárias. O Democracia Cristã oficializou a pré-candidatura a prefeito do Monteiro, acompanhado do seu vice Adhemar Lima. A reunião ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores. No mesmo horário, o PL oficializou a pré-candidatura do Jacó Rota a prefeito e o vice Andinho Paiva. O evento aconteceu no Centro Pastoral, ao lado da Igreja Matriz. A gente agradece a presença de todos que vieram aqui na nossa convenção. E assim, Bruno, a gente queria falar que o nosso objetivo de dar um nome para Cabeceiras, para candidato a prefeito, é para a gente deixar um legado para Cabeceiras, dar uma contribuição nossa, que tudo que a gente tem daqui, da nossa família que a gente conquistou, veio daqui de Cabeceiras, veio da terra de Cabeceiras. Então a gente quer dar contribuição nossa, deixar um legado aqui, melhorar toda a política de Cabeceiras, renovar, fazer uma renovação e melhorar a saúde, a educação, o pequeno produtor dar uma assistência de qualidade e atender a todos os cabeceirenses. Cabeceiras merece o melhor para todos. Jacó, e a escolha do seu vice, como chegou até o vice-prefeito, articulações, as conversas? Até então, Bruno, a gente não tinha uma chapa de vereadores no PL, então a gente fez uma coligação com o PP e aí foi surgindo, andando no andado da política, foi andando e as pessoas foram falando o nome do Andinho. Então a gente foi escutando, foi avaliando e chegou o nome dele. O melhor nome que a população indicava era o dele. Então a gente direcionou para o nome dele, porque foi bem mais aceito. É um momento muito importante, Bruno, e uma responsabilidade muito grande. Meu pai tem 50 anos de vida pública e nesse momento encontramos nessa situação em que vários caminhos foram traçados até aqui. E foi proposta a candidatura do Jacó e que veio com o ar da mudança, da renovação, aquilo que almejamos, que a nossa juventude almeja e espera no nosso município. E dentre os políticos que compõem os partidos que nos apoiam, foram cogitados alguns nomes. E eles acharam por bem que eu composse essa chapa com o Jacó, que viria duas pessoas que não têm carreira política e que realmente a proposta de renovação chegaria com força. Eu acredito no Jacó, por isso coloquei o meu nome junto com ele, porque é um homem honrado, um empresário bem sucedido. E eu acredito que Cabeceiras precisa quebrar um ciclo para se iniciar outro ciclo. Buscarmos uma administração com alguém que empreende, com alguém que saiba investir. O nosso município vive um momento muito importante financeiramente. Então nós precisamos de alguém que saiba gerir esses recursos, para que o recurso chegue onde é necessário. E por isso eu coloquei o meu nome junto com ele, para que possamos levar essa mensagem para o eleitor e realmente fazer a mudança que Cabeceiras tanto espera. Na Câmara, o Democracia Cristã oficializou o candidato a prefeito Monteiro, o vice Adhemar Lima e os dez vereadores que compõem a chapa. Em relação à chapa única, eu tive o prazer, Deus me deu a honra e a oportunidade de escolher pessoas do coração bom, pessoas cabeceirense, pessoas preparadas para um futuro em Cabeceiras. Eu só tenho a agradecer a minha equipe de pré-candidatos a vereador e vereadoras. E também em relação ao vice, é uma questão de honra para mim receber uma pessoa com nome tão leve, mas ao mesmo tempo com grande peso na área da responsabilidade, do respeito, da dedicação e do carinho em prol do que faz. Então, tive a honra de convidar o Adhemar Lima, o Adhemar Gomes Lima, conhecido por todos. Adhemar Lima, uma pessoa que tem um coração verdadeiro, é simples e humilde igual Monteiro, mas muito sábio para, com fé em Deus, estar preparado para um futuro, ajudar, a cuidar e administrar, assim se Deus permitir, de uma cidade chamada o nome Cabeceiras Goiás. Chapa completa, 10 pré-candidatos a vereadores, 3 mulheres e 7 homens. É a norma, hoje, pela Justiça, para fechar uma chapa com 10 pré-candidatos a vereadores. Partido é o Democracia Cristã. É com muito orgulho que eu aceitei o convite para enfrentar esse desafio. Se Deus quiser, estamos confiantes. Bom, e como foi receber esse convite? A princípio, como sentiu naquele momento? Para mim foi uma grande surpresa. No mesmo instante, uma honra, né? Pela confiança, né? O pré-candidato a prefeito me confiou a mim. Esperamos aí muito trabalho pela frente. As convenções partidárias tiveram início em 20 de julho e os partidos e federações têm até o dia 5 de agosto para realizar esse processo. Na próxima sexta-feira, 2 de agosto, o União Brasil do pré-candidato a prefeito Manuel Teixeira e o PDT realizarão a convenção na Câmara Municipal a partir das 7 da noite. No sábado, o PT realizará sua convenção partidária a partir das 5 da tarde na Câmara Municipal. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.